O coração se apaixonou por alguém que só me usou E eu pensando que era amor, mas era minha condição Logo tá mozão que eu tô viciado Na tua picada, no teu rebolado E amorzinho safado Eu chego em casa, bora balança e vem Bata na minha casa eu vou te dar um charmelho Bata na minha casa eu vou te dar um charmelho Toma, toma, vá-pum-vá Desfiro do meu copo, toma, toma, vá-pum-vá Desfiro do seu copo, toma, toma, vá-pum-vá Vem, 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 vem Vem, vem Teu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtir o zão Só com a musão que eu tô viciado Tato a picada no teu rebolado Que amorzinho, só com teu chá de canto Bora, vem dançar! Brata na minha casa, eu vou te dar uma chave indada Toma, toma, dá-pumada Vem do meu corpo, toma, toma, dá-pumada Dentro do seu quarto, toma, toma, dá-pumada Toma rebolada, toma, toma, dá-pumada Se liga, bebeira, toma, toma, dá-pumada Toma esculacho, toma, toma, dá-pumada Vai, vai! O meu colinho É tua, é tua, sem nada Então, sem nada Nem, sem nada Nem, sem nada Sem nada Nada O meu silêncio Verdade de beijar você todo, fazer um amor de um rato E eu tô com saudade, eu aposto você também Tá com isso de longe esse olhar, mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu caminho é tua Então sem dar nada, então sem dar nada O meu caminho é tua sem dar nada Então sem dar nada, então Minha galeta, minha galeta Senhora não fale que te deseja, vai Senhora não fale que te deseja, vai Minha galeta, minha galeta Tanto que te deseja, vai Tanto que fale que te deseja Eu vou falar que não quero, beijando sua boca Falar que te odeio, tirando sua roupa Mas em quatro paredes, um quarto escuro Você vai ouvindo, eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero, beijando sua boca Tirando sua roupa Mas em quatro paredes, um quarto escuro Você vai ouvindo, eu te amo por segundo Eu tô com saudade Naquela sentadinha que tu tem Solta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta, bebê Eu tô com saudade Naquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não vou, você não vai ter ninguém E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo E no caminho vai pegar os seus amigos E no caminho... É brincadeira, brincadeira,용 E ela despreza a balada com amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Obrigado, gente, fiquem com Deus, é minha próxima Quem gostou, põe barulho aí, por favor Obrigado pelo convite, obrigado a equipe, obrigado a organização Eu também estou aí, valeu, pimpão Até a próxima Valeu, gente, obrigado